Fala meu povo, saudações rubro-negras a todos vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a nossa TV Arena galera, tamo junto hein? E vamos lá falar do nosso Vitória, mas eu te peço, por gentileza, curta esse conteúdo, compartilhe pra mais rubro-negros acompanharem as novidades do nosso leão aqui na nossa TV Arena. E vamos falar de campeonato baiano hein? A tabela básica do Baianão 2023 foi divulgada pela Federação Baiana de Futebol. E vamos falar dos jogos e também sobre o primeiro bavi do ano que vai acontecer na Fonte Nova, já adianto logo. Mas eu vou trazer os jogos pra vocês, vocês vão ver aí na tela a lista de jogos da primeira fase. Vitória e Bahia de Feira será a primeira rodada, o Vitória joga em Feira de Santana na Arena Cajueiro. Jogo no dia 12 de janeiro às 7h15 da noite. A segunda rodada o Vitória pega o Itabuna no Barradão, será o primeiro jogo do Vitória no Barradas pelo Baianão. Jogo às 4h da tarde no dia 15 de janeiro. No dia 18, Vitória faz um jogo fora contra a Joseirense no Adalto Moraes às 7h15 da noite. A quarta rodada está a definir, data e horário de Vitória e Doce Mel que será no Barradão. A quinta rodada no dia 29 de janeiro será o Bavi, às 4h da tarde na Arena Fonte Nova. Na sexta rodada o Vitória em Casa joga contra o Jacobinense, lá de Jacobina. Sétima rodada, dia 8 de fevereiro às 7h15 da noite, contra o Atlético de Alagoinhas lá no estádio Antônio Carneiro. Também a definir Vitória e Jacuipense no Barradão. Os dois últimos jogos do primeiro turno serão no Barradão. Vitória e Jacuipense pela oitava rodada, que está a definir, não tem horário definido. E no dia 26 de fevereiro, um domingo às 4h, Vitória e Barcelona de Leos, jogo no Barradão. O jogo contra o Jacobinense também está a definir, não tem ainda onde será, ou melhor, não tem ainda a confirmação do horário. E é bom salientar que o Campeonato Baiano é a mesma fórmula do ano passado, o Baianão 2023 é a mesma fórmula do Baianão 2022. Com os times se enfrentando na primeira fase entre si, turno único, os quatro melhores avançam à fase final, às semifinais, né? E os vencedores das semifinais avançam à final. E é bom lembrar que o Vitória está há quatro anos sem avançar à segunda fase do Campeonato Baiano. E é extremamente necessário pensar em chegar à final e ser campeão, porque a Copa do Nordeste tem como fase classificatória o Campeonato Baiano. Então, é necessário o Vitória fazer a sua parte e vamos lá acompanhar o Vitória no Baianão 2023. E lembrando, hein? Dia 28 desse mês, o Vitória retorna às atividades, fazendo aí o início da sua pré-temporada. E vamos trazer tudo claro aqui na nossa TV Arena. Valeu? Tamo junto! Saudações do Brunegas a todos e até já!